Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Quintamos por aqui e quintamos com o lançamento para formiguinhas de plantão Gente, eu estou testando esse perfume já tem alguns dias e muita gente me pediu esse lançamento Me perguntou se eu ia trazer o lançamento porque eu sou uma formiguinha assumida E isso vocês já sabem, então para todos que estavam com dúvidas, sim, trouxe hoje para vocês A resenha hoje vai ser do lançamento de Dona Eudora, Kismi Delícius Gente, eu não sei como eu vou começar esse vídeo sem um spoiler Mas eu tenho que falar para vocês que eu amei, eu amei Eu não trouxe para vocês os últimos lançamentos da linha Kismi Eles mudaram a embalagem, eu tenho aqui algumas embalagens das antigas Desde que eles mudaram eu não comprei nada, mas não tinha como deixar passar batido O Eudora Kismi Delícius, não tinha como Então hoje nós vamos falar tudo sobre ele de formiguinha para formiguinha Se você gosta aí de perfume doce, esse perfume aqui eu já vou te adiantar Que é o perfume perfeito para vocês, mas vou esclarecer algumas dúvidas Porque eu vi muita gente comentando sobre esse perfume Ah, que ele tem cheiro de chocolate, ah, que ele é muito doce, ah, que ele é artificial Que ele é isso e aquilo, hoje eu vou contar para vocês a minha opinião E exatamente tudo que eu achei dessa fragrância Então vamos começar aqui pela embalagem, que eu achei a coisa mais linda Esse degradê de cores aqui é uma embalagem mais reforçada Ela vem aqui com um cartucho E gente, não tinha como eu não comprar esse perfume justamente por isso daqui Tudo que é dourado eu amo, né? Se você não sabia, você está sabendo agora Eu amo tudo que é dourado Então não tinha como não ter na minha coleção E eu confesso para vocês que eu amei essa apresentação aqui Eu acho bonita essa apresentação? Acho Acho que ficaria legal aqui? Sim Só que o dourado eu acho que foi um toque de mestre Que a Eudora trouxe aqui, a cereja do bolo Então ele vem com um cartuchinho Uma caixinha aí tranquila, né? Ela é mais firme Senti que ela é mais estruturada E a embalagem, que é a coisa mais linda Toda em dourado Com as letrinhas aqui na cor marrom O borrifador também é dourado E o borrifador é uma nuvem, tá, gente? Eu estou testando esse perfume já tem alguns dias E esse perfume aqui Ele é sensacional Eu estou apaixonada Eu acho que de todos da linha Kismi Que eu tenho aqui na minha coleção Esse daqui é o melhor Então aqui a Eudora diz pra gente Que foi o que gerou aquele burburinho, né? Do cheiro de chocolate Diz que tem o Acorde Gold de chocolate E tem o creme de avelã Então isso daí a Eudora coloca Como as principais notas, tá? Só que aqui tem algumas outras notas Que eu vou contar pra vocês E vou contar exatamente O que eu achei da fragrância, tá? Então a Eudora diz pra gente Que aqui tem a bergamota Que aqui tem o creme de avelã Que aqui tem flor de laranjeira Jasmine sambac Bastante baunilha Esse Acorde Gold de chocolate Sândalo E nota de rum Isso é o que a Eudora entrega pra gente E também a floralidade da gardênia, tá? Então a Eudora nos diz Que tem três flores aqui Jasmine sambac Flor de laranjeira E a gardênia Aí no topo aí A gente encontra a bergamota O creme de avelã E por último Você sente aí Esse Acorde Gold de chocolate Esse sândalo Essa baunilha E esse rum Pauli, o que você sentiu? Você sentiu bergamota? Não, eu não consigo sentir bergamota Só que uma coisa Que eu tenho que falar muito pra vocês Eu não achei Em nada artificial Esse perfume Eu não achei Geralmente as fragrâncias Que tem o chocolate Ou que tem o morango Com muita evidência Muitas pessoas sentem Essa vibe artificial Até eu sinto Dependendo da fragrância Principalmente fragrâncias Com morango Aqui eu não senti Essa vibe artificial, tá? Eu não consigo sentir bergamota Então eu não sinto Nem na saída Nem na evolução Eu não consigo sentir Nada de bergamota Eu não sinto Com tanta evidência A gardênia Tenho que ser sincera Com vocês Pelo menos na minha pele E no meu olfato Lembrando que pele É muito de pH E olfato também Cada um tem o seu Na minha pele Bergamota e gardênia Não sobressaiu De jeito nenhum Agora Jasmine sambac Gente O jasmin sambac Na minha pele Ele virou uma explosão Ele virou uma bomba É basicamente isso Que eu tenho pra falar pra vocês Jasmine sambac Gritou na minha pele Flor de laranjeira Nem tanto Posso dizer pra vocês Que eu senti ela aqui Mas com pouquíssima evidência Um pouquinho mais Do que a gardênia Mas comparado ao jasmin sambac Quase nada Creme de avelã Com certeza O creme de avelã Que tem aqui Você na hora Que você borrifar Na sua pele Você vai sentir O cheiro da Nutella Tá É o cheiro Sim É a marca Nutella Aquele creme de avelã De Nutella Aquela cremosidade Do creme de avelã De Nutella É o cheiro Que você vai sentir Ou seja Tem aquele cheiro Do avelã Da avelã Com o chocolate Então é o perfume Que ele é chocolatudo Sim Você vai sentir Essa cremosidade Do chocolate Só que não é só isso Não é aquele cheiro De qualquer chocolate Um perfume Ah, cheiro de chocolate Aquele cheirinho comum Não é o cheiro comum Que você vai sentir aqui Por quê? Aqui tem nota de rum E você consegue Sentir essa nota Então é aquele perfume Que eu chamaria De licor de chocolate Ah, pode Mas sem licor Não Mas o rum Traz um lado Mais alcoólico Ou seja Não é aquele perfume Que tem uma saída alcoólica Não confundam, tá? É aquele perfume Que ele é alcoólico Ele não tem uma saída alcoólica Aquela saída Com cheiro de álcool Que evapora Não é isso A vibe dele É alcoólica Como se fosse Um licor de chocolate Então você vai sentir Essa vibe de rum Você vai sentir Esse creme de avelã Com o chocolate Sândalo, Paul E você vai sentir O sândalo Na minha pele Sobressaiu com certeza Então eu sinto Essa vibe Amadeirada cremosa Que vem do sândalo Então sim Se a sua pele For parecida com a minha Você vai sentir O cheirinho do sândalo Gente Que perfume gostoso Que baunilha gostosa Eu não chamaria De jeito nenhum Esse perfume De bobinho Ele tem Uma cremosidade Adulta Se eu não me engano A Eudora Trouxe pra nós Agora Para o dia dos namorados Esse lançamento Que é agora em junho E ele tem Essa vibe sensual Ele é um perfume Marcante É um perfume adulto Então não pense você Que por ter cheiro De chocolate Ele vai ser bobinho Ele vai ser juvenil Porque não é assim Justamente Porque tem nota de rum Então ele é Um perfume Diferente Muita baunilha Você vai sentir aqui Então se você gosta Dessa vibe de baunilha Se joga Porque você vai adorar Se você gosta Desse cheirinho de Nutella Você vai gostar Mas lembre-se Não é uma Nutella Que ela é bobinha Não é aquela Nutella Inofensiva Porque ela está Misturada com rum Então sempre se lembre Que vai ter uma vibe Alcoólica E por esse motivo Ele não é bobinho Eu acho que essa Foi a jogada da Eudora Inclusive gostei muito Porque tirou aquela Vibe bobinha Quando a gente pensa Em perfumes com cheiro De chocolate Geralmente é isso Ah, aquele perfume Tem cheiro de chocolate Ele é um perfume Bobinho Cremoso Gente, ele é cremoso Mas ele não é bobinho Ele transmite uma vibe De sensualidade Então na minha pele Eu não senti Gardênia Eu não senti Bergamota A flor de laranjeira Está muito leve Agora o creme de avelã Esse chocolate Jasmine sambac Rum Baunilha E sândalo Eu senti Com muita evidência Na minha pele Então é um perfume Ele tem uma cremosidade Sensacional Projeção E fixação Gente Incríveis Aquele problema Que eu tenho Com a Eudora Kiss Minute Caramelo Que eu falei pra vocês Dona Eudora Compensou Com esse daqui Compensou Agora eu não sei dizer Se foi nesse lançamento Ou se é porque Eles mudaram a embalagem Porque eu não Não tinha nenhum Com essa nova embalagem Então eu não sei Se é esse lançamento Ou se desde que eles mudaram A embalagem A projeção e fixação Mudou Mas esse daqui É uma bombinha Uma bombinha cremosa Noturna Sensual Eu usei ele pra trabalhar As minhas amigas Reclamaram um pouquinho Vocês sabem Que elas não gostam De perfumes doces Então é aquele perfume Que eu vou falar pra você Não É passar 25 borrifadas Não é necessário Porque ele é cremoso E ele vai deixar O seu olfato Até sufocadinho Se você passar demais Então não é necessário Pega aquele dia Mais ameno Aquele dia que tá Com uns 20 graus 22 graus Até 24 Aqui em São Paulo Tá quente Eu tenho testado ele Nesses dias quentes mesmo Pra testar Projeção e fixação Então eu transpirei Porque tem feito Um calor infernal Pra gente ser sincera Tem feito calor mesmo Então eu tenho testado Nesses dias No entanto Que eu quero muito Que chegue o inverno mesmo Ou que o outono Venha pra valer Porque a gente está no outono Mas a temperatura Não é de outono Mas no primeiro dia Que eu vejo que vai fazer Aquele friozinho Mais gostoso Com certeza eu vou usar Pra ver como é A evolução dele No friozinho Porque eu só tenho usado Ele no calor Pra testar Pra contar pra vocês Mas eu acho que vale Mas eu acho que vale super a pena Eu paguei 73 reais nele Ele está numa promoção De lançamento Mas a gente sabe Que a Eudora Assim como o Boticário Tem as promoções Depois vai praquele precinho Que a gente já conhece Mas eu acho que vale a pena Ele vem em 50ml Tem uma boa projeção Uma boa fixação Achei que o preço Está bacana Tem o kitzinho Com o hidratante também Que eu acho Que está valendo super a pena Mas eu não comprei o hidratante Porque eu queria testar O perfume Mas agora estou pensando Seriamente Comprar o hidratante também Então na minha Humilde opinião Vale a pena Eu acho que a Eudora Acertou na embalagem Essa embalagem Que é a coisa mais linda Pra você deixar aí Na sua cristaleira Pra você deixar Na sua penteadeira É a coisa mais linda É cremoso É sensual É adulto Não achei sintético Não achei um gourmand Melado Não é aquele tipo de gourmand Que parece que você Passou o sobremesa No seu corpo Que você passou Nutella Em você Não é esse tipo de gourmand Eu acho que ele manteve A identidade de perfume Então pra você Que gosta de gourmands Você vai gostar dele Mas vamos supor Que você não gosta Daquele gourmand melado Se você não gosta Desse tipo de gourmand Você vai gostar dele também Porque sempre Lembrem-se Tem rum Quando o perfume Tem alguma nota De algum tipo de bebida Ele quebra um pouco Aquela Vamos dizer assim Uma vibe juvenil Ele quebra isso Então o perfume Pode ter chocolate Morango Pêssego Qualquer nota Mais adocicada Se tem uma nota ali Que é mais alcoólica Vai quebrar um pouco Essa vibe muito doce Então ele é um perfume Cremoso Ele é Ele é amendoado Levemente amendoado Ele é cremoso Ele é noturno Ele é baladeiro Ele é levemente Amadeirado Só que é um Amadeirado cremoso Que vem do sândalo E tem rum Então mesmo que ele seja Um perfume Que ele vai numa vibe Gourmand Tem a nota de rum Então essa nota Pra mim Pelo menos na minha pele Foi a nota Diferentona Aqui dessa fragrância Que deixou ele adulto Sensual Baladeiro É um perfume Que vale a pena E eu gostei bastante Eu trouxe pra você As duas fragrâncias Para dizer que Quando eu borrifei O Eudora Kiss Me Delicious Na minha pele Imediatamente Eu lembrei Dessas duas fragrâncias Poli São iguais São idênticos Não Mas se você gosta Dessas duas fragrâncias Que eu vou mostrar pra vocês Com certeza Vocês vão gostar Do Eudora Kiss Me Delicious Tá? A primeira fragrância Que eu trouxe A primeira que eu trouxe Pra nós É o Repent in Vanilla Da Beffle Body Works Lembra que eu falei Pra vocês Que tem uma vibe De caputino Como se fosse Uma caneca de café Com canela Eu senti Essa vibe aqui Eu acredito Que seja Porque aqui tem Essa vibe de canela E aqui tem Essa vibe de rum Então aqui Você sente Essa cremosidade Até como se fosse Uma caneca de caputino E o caputino É aquela mistura Do café com chocolate Então me lembrou Essa vibe aqui Não são iguais Não são idênticos Mas se você gosta Desse daqui Você vai gostar dele E uma outra opção Que eu trouxe pra nós Que me lembrou também É o Vanilla Snow Lá da Victoria's Secret Da linha Pink Se você gosta Se você gosta Do Vanilla Snow Muito provavelmente Você vai gostar Do Eudora Kiss Me Delicious Com a diferença De que o Vanilla Snow Ele tem uma vibe Cremosa Só que mais fria Ele tem uma vibe Mais gelada Lembra que eu falei Pra vocês Que ele é levemente Mentolado É até como se Você estivesse ali Nessas noites frias De Natal Nos Estados Unidos Aí fazendo biscoitos E ali do lado de fora Da sua casa Tá nevando É a vibe Que eu sinto aqui Só que aqui É como se fosse Uma vibe Do Vanilla Snow Só que quente Uma vibe Mais alcoólica Então lembrando Não são idênticos Não são nada disso Tá Mas se você gosta Desses dois aqui Do Rape Engine Vanilla De Bath & Body Works Ou do Vanilla Snow Da linha Pink De Victoria's Secrets Pode ter certeza Que você vai gostar Desse daqui Até porque Esses dois Eles são gourmãs Só que eles tem Uma vibe mais adulta Não são gourmãs Bobinhos E aqui Você não vai encontrar Um gourmã bobinho De jeito nenhum Sensacional Vale a pena Estou muito feliz Com a minha aquisição Acho que valeu Super a pena Não está caro Gente 72 reais 72,99 Pra ser mais específica E com certeza É um perfume Muito gostoso Acho que a Eudora Acertou Vai ser um perfume Perfeito aí Pro dia dos namorados Ele tem essa vibe Sensual Adulta Uma vibe Carnal Sem ser tão apelativa Justamente porque Ele tem essa vibe De chocolate Avelã Só que por ter rum Que deixa ele Com uma vibe Licorosa mesmo Mesmo não tendo Não tendo licor Porque a Eudora Não diz isso Mas ele tem uma vibe Licorosa Então como ele tem Essa vibe De rum De chocolate Amendoado Cremoso Sândalo Deixa ele bem adulto E bem sensual Então é um perfume Que eu acho Que vale a pena As formiguinhas Vão adorar Mas se você Não é uma formiguinha E quer um perfume Mais cremoso E mais noturno Aí na sua coleção Conheça esse bonitinho Aqui porque o cheiro Dele é sensacional E cuidado Nas borrifadas Porque ele é Uma bombinha Belezinha? Bom meus amores Essa foi a nossa Resenha de hoje Do nosso lançamento Mais recente da Eudora Me conta aqui nos comentários Se você já conheceu O lançamento Se você gostou Se você não gostou Deixa seu feedback Aqui embaixo E você que ainda não tem Me conte se você Ficou curiosa Que eu já tô curiosa Pra saber Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Curtam, comentem Se inscrevam no canal Aplica o sininho Pra ficar por dentro De tudo E não perder nada Um grande beijo Pra vocês E eu vejo vocês amanhã Tchau, tchau